Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank estreando seus investimentos a partir de uma moedinha uma moedinha de um real é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora graças a Deus passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique Mastercard Black e esses cartões recomendo muito Leandro um grande abraço, muito obrigado por tudo aí sucesso, viu? Danilo, um real basta para você fazer investimentos com Nubank o que você já disse Danilo? você curtiu? está curtindo? é? danadinho, hein? vamos então a nota referente a esse novo sistema do Nubank Nubank estreia com investimentos em aplicações a partir de um real o Nubank anunciou nesta terça-feira seus primeiros fundos de investimentos à medida que o Banco Digital amplia a oferta de produtos em busca de rentabilizar sua base de mais de 35 milhões de clientes no Brasil inicialmente serão três fundos da categoria multimercados serão cautela, seleção equilíbrio e seleção potencial cada um composto por cotas de outros fundos do mercado e que incluem ativos de renda fixa, ações no Brasil e no exterior índice, ouro e dólar de acordo com os diferentes perfis de riscos as carteiras com aplicações a partir de um real serão disponibilizadas nos próximos dias para um grupo limitado de clientes sendo estendida para toda a base nos próximos meses à medida que o Nubank também amplia a prateleira de produtos as taxas de administração variam entre 0,3% a 0,5% ao ano de acordo com a carteira além das cobradas pelos administradores das carteiras que compõem esses fundos segundo a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira um dos focos da iniciativa é atender públicos com recursos investidos na caderneta de poupança aplicação que ainda tem cerca de 1 trilhão de reais apesar de atualmente oferecerem rentabilidade inferior à da inflação por isso oferecemos fundos com linguagem simples afirmou Junqueira explicando que as aplicações podem ser feitas diretamente pelo aplicativo usando um caminho já conhecido pelos clientes do banco digital num primeiro momento os clientes serão direcionados ao fundo de melhor compatibilidade com seus perfis definidos a partir do questionário respondido no aplicativo o banco não revelou estimativa de captação financeira com outros fundos o Nubank manterá a remuneração de 100% do CDI para valores depositados nas contas digitais o movimento acontece após a empresa criada em 2013 e que se apresenta como o maior banco digital independente do mundo ter tido um impulso de 50% da base de clientes nos últimos 12 meses com isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 levando milhões de pessoas no Brasil a buscarem serviços online em paralelo à oferta de fundos Nubank se prepara para ofertar produtos mais complexos de investimentos após ter anunciado em setembro a compra da plataforma Aze Invest operação que aguarda aprovação do Banco Central pois é, com isso o Nubank vai ampliar as prateleiras de produtos junto aos investimentos já falei aqui na live nos vídeos do canal onde eu falo que o Nubank vai avançar cada vez mais com os seus produtos dando aos seus clientes o poder de escolha inclusive dos investimentos que hoje só tem na plataforma 100% do CDI e agora os clientes poderão entrar nesses fundos lembrando que terá uma taxa de administração que varia de 0,3% a 0,5% ao ano e lembrando também que nem todos os clientes do Nubank tem perfil para esse tipo de investimento lembrando também que você terá que responder um questionário referente ao seu perfil conservador, você não é conservador você é agressivo nos fundos de investimentos você sabe trabalhar investimentos de renda variável então você terá aí opções de investimentos a partir de R$1 você poderá conseguir fazer então investimentos nessa nova rodada de produtos que o Nubank está desenvolvendo junto ao seu aplicativo na qual uma minoria de clientes estarão testando esse modelo e logo mais para toda a sua base de clientes junto ao seu aplicativo que logo mais será um super aplicativo do Nubank para quem não sabe ainda o Nubank tem mais de R$35 milhões na sua base e o Nubank oferece para seus clientes, o público o cartão sem anuidade, versão Gold e versão Platinum você pode ter a conta digital ou não você pode solicitar o cartão ou apenas abrir a conta digital então você pode ter os produtos separados um do outro ter o cartão de crédito Nubank crédito, Gold ou Platinum e pode abrir a conta digital e ter apenas a versão do cartão débito não paga anuidade tanto no crédito quanto pela emissão do cartão no débito, tá certo? então o Nubank não cobra nada no crédito, no débito, sem anuidade o Nubank tem o programa Rewards aí sim ele cobra R$190 por ano para poder participar deste programa de pontos que a cada R$1 equivale a R$1 ponto e se eu vou transferir os pontos para Smiles que é o seu parceiro em milhas seria então cada 4 pontos, 1 milha o Nubank também cobra por saque nos caixas 24 horas, R$6,50 o Nubank tem aí a linha de empréstimo pessoal com taxas reduzidas para seus clientes varia de cliente para cliente com taxas junto aos empréstimos que o Nubank faz para seus clientes tem também o seguro de vida recém lançado aí no mês de dezembro onde é um sucesso a explosão do seguro realizado pelo Nubank seguro de vida que o cliente faz diretamente pelo seu aplicativo tem também aí investimentos junto ao Nubank o dinheiro parado na conta do Nubank rende automaticamente 100% você daí agora terá os fundos de investimentos onde uma minoria de clientes estão testando esse modelo e logo mais estará disponível para uma base inteira do Nubank logicamente que o cliente irá preencher um questionário para saber qual é o perfil se ele tem perfil para investir nesses fundos ou em renda fixa então terá para o cliente também você pode fazer o Pix, pagar contas do Nubank e outras funcionalidades dentro da conta digital do Nubank 100% digital que você preenche você faz diretamente pelo aplicativo do Nubank o Nubank é uma conta agora que vem sendo divulgada em outros países que o Nubank está chegando também e está já com operação em cartões fora do Brasil também tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de novidades do Nubank lançamento de investimentos a partir de uma moedinha de R$1 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno amo Alta Renda sou Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto